E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Caipira. É com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui no nosso canal e continuando a nossa série Conhecendo a Avicultura, Perguntas e Respostas. No vídeo de hoje eu quero responder quatro perguntas dos nossos amigos inscritos aqui no canal. A primeira pergunta é do nosso amigo Davi Tavares, que ele pergunta Tenho uma dúvida, pó de serra, nesse tempo quente, faz mal colocar no chão do poleiro das galinhas? A nossa segunda pergunta é do nosso amigo Mário Aparecido Mouris. Ele diz assim, professor, me tiram uma dúvida, eu vou fazer a minha ração caseira. A dúvida é, o núcleo da ração inicial é o mesmo núcleo da ração de crescimento? Pessoal, a nossa segunda, a nossa terceira dúvida é do nosso amigo Gil Divan Avelino. Ele pergunta, meu amigo, boa noite, faz um vídeo explicando o tamanho dos ovos? Eu iniciei uma criação da raça Novogen, Brau, porém comprei achando que era da Embrapa. O cara me enganou, mas tudo bem. Elas iniciaram a postura exatamente com 16 semanas. Já está com 28 dias que algumas põem, porém os ovos ainda estão pequenos. Isto está me preocupando. Outros falam que é normal. Depois vai aumentando. A nossa quarta dúvida é do nosso amigo Mário Maurício Pesca. Ele fala, qual as raças que você tem aí para ficar as bandejas assim bem coloridas? Nosso amigo Maurício Pesca, o nosso amigo Gil Divan, o nosso amigo Mário Aparecido e o nosso amigo Davi Tavares perguntaram e irão receber a resposta. Assim como você que está inscrito aqui no canal, fique à vontade para realizar suas perguntas também. Está ok? Meus amigos, o pó de serra, eu não recomendo você utilizar o pó de serra como cama de galpão. O pó de serra é um material muito fino e pode comprometer as vias do trato respiratório dos seus animais e consequentemente levar a distúrbios respiratórios, doenças respiratórias que com certeza pode comprometer o estado sanitário do seu plantel. Então, não use o pó de serra em nenhuma das fases de criação de suas galinhas e em nenhuma época do ano. Ok? Isso não vai pegar bem aí no seu peito. Se você quiser utilizar a maravalha, que é o material mais grosso, pode sim utilizar. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo detalhando esse assunto sobre os tipos de camas que você pode utilizar aí no seu galpão. Eu apresentei vídeo falando sobre a cama de areia, a cama do pau da carnaúba, a cama de casca de arroz, a cama da maravalha, o não uso da cama com pó de serra. Então, fique à vontade para acompanhar esses vídeos aqui no canal. Tá ok, pessoal? Espero que tenha respondido a dúvida do nosso amigo Davi Tavares. Tá ok? Meus amigos, o nosso amigo Mário, ele perguntou sobre os tipos de núcleos. Pessoal, cada fase de criação tem seu núcleo específico. A fase inicial é um núcleo, núcleo inicial. A fase de crescimento é um núcleo específico para a fase de crescimento. A fase de engorda ou final tem um núcleo específico. Postura, por exemplo, tem um núcleo específico para aves na fase de postura. Ok? Ou seja, cada fase de criação tem o seu núcleo específico. Então, espero que tenha respondido a pergunta do nosso amigo Mário e de outros amigos que têm essa dúvida. Ok? Pessoal, nosso amigo Gil de Ivan, ele pergunta sobre o tamanho de ovos de suas galinhas que estão com 16 semanas de idade. Pessoal, as frangas, aves no início de postura, ela ainda está em fase de maturidade do seu trato reprodutivo, do seu sistema reprodutivo. E à medida que essa ave vai ficando mais velha, ela vai melhorando essa situação. Então, no início, é normal a galinha botar ovos pequenos. Pode acontecer a galinha botar ovos sem gema. Pode acontecer a galinha botar ovos com mancha de sangue, com casca fina, sem casca. E isso está relacionado com essa fase de maturidade, do seu trato reprodutivo, da sua formação esquelética. E à medida que ela vai envelhecendo, isso vai normalizando. Isso vai melhorando. Ok? Então, nosso amigo Gil de Ivan e outros amigos, isso é normal. Esse desequilíbrio hormonal e essa imaturidade do seu trato reprodutivo são responsáveis por esse desequilíbrio da postura, essa desuniformidade do tamanho do ovo e outras situações que eu citei aqui. Então, é um assunto muito importante. Se você tiver outras dúvidas, deixe aqui nos comentários, porque são vários fatores que são responsáveis pelo tamanho do ovo da galinha. Como o fator genético, o fator nutricional, idade da ave, condições ambientais, estresse, tudo isso e outros. O estado sanitário do plantel são fatores responsáveis por esse tamanho de ovo de suas galinhas. Então, deixe aqui qualquer dúvida que eu irei fazer futuramente um vídeo específico sobre esse assunto. O nosso amigo Maurício Pesca pergunta quais são as raças que eu tenho aqui no criatório para ter essas bandejas bem coloridas. Nosso amigo Maurício e os amigos que têm essa dúvida, eu tenho raças e tenho também linhagens. Eu tenho linhagens como GLC, Poideira Negra, eu tenho Embrapa 051 aqui no criatório, eu tenho a Carijó. E eu tenho também raças nativas como Rabo de Leque, Canela Preta, eu tenho a Galinha Carioca, eu tenho essa Galinha Pé-Dura, que é a comum dos nossos quintais. Eu tenho raças estrangeiras como a Rodisland Red, eu tenho a Plymonte, Roque Barrado e muitas aves mestiças aqui no plantel. E, inclusive, eu estou renovando o lote agora de Poideira. Então, eu espero que eu tenha respondido às dúvidas dos nossos amigos. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida que vai ser um grande prazer responder todos vocês. Eu sou Genilso Bezerra, zootecnista e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira. Assista todo esse vídeo, compartilhe com seu amigo, deixe a sua curtida e o seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Em breve teremos outros vídeos. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Tchau.